Boa noite, o Bahia Record de hoje começa em clima de comoção. A comunidade do Nordeste de Amaralina, um dos bairros que mais sofrem com a ação do tráfico de drogas na capital, cobra das autoridades uma explicação sobre a morte de uma criança inocente. Joel da Conceição Castro, menino de apenas 10 anos que sonhava em ser mestre de capoeira. O garoto morto na janela de casa na madrugada de segunda-feira foi enterrado no fim da manhã de hoje. Parentes e amigos lotaram o cemitério para dar o último adeus ao menino que teve o futuro interrompido pela violência. Depois saíram em passeata até a sede da TV Itapuã para pedir justiça. Eles acusam policiais militares pelo crime. A cobertura completa e as novidades deste caso você acompanha ainda nesta edição do Bahia Record. O alemão que se passa por membro da Igreja Católica em Salvador foi detido mais uma vez. Desde 2004 ele é acusado de enganar fiéis da capital e do interior da Bahia. Entre os golpes aplicados por ele estão celebração de missas não autorizadas, encontros com freiras e até mediação de compromissos entre católicos. Só que desta vez o crime de falsa identidade foi descoberto pelas vítimas do alemão que reagiram com violência. O falso integrante da Igreja Católica foi levado ao Hospital Geral do Estado por policiais militares após ser agredido por fiéis que descobriram que estavam sendo vítimas de um golpe numa igreja do Carmo. Com o rosto bastante machucado, André von Horenzoller, de 62 anos, falou com a equipe de reportagem da TV Itapuã. Eu sou cardeal católico. Por que o senhor tem três passaportes? Porque sou geneticamente alemão e nasci em Nova Zelândia e sou cardeal da Igreja Católica Romana, senhor. Na saída do hospital, depois de receber os curativos, mas ainda com a batina suja de sangue, o alemão se mostrou pouco preocupado com a situação e reafirmou sua ligação com a igreja. O Papa é da minha terra. Eu conheço o Papa nesses 50 anos. Eu fui co-ruínia do Papa. No dia 20 de agosto deste ano, nós mostramos a prisão de André von Horenzoller após celebrar missas sem autorização da Igreja Católica. Na ocasião, o acusado chegou a dizer que era um alto funcionário do Vaticano e estaria investigando irregularidades dentro da igreja. Foi a segunda prisão dele em Salvador. Em 2004, o falso cardeal foi extraditado para a Alemanha, mas voltou em 2007 e, segundo a polícia, desde então, engana fiéis da capital e do interior do estado. Algemado, o alemão foi encaminhado à Delegacia de Proteção ao Turista, no Pelourinho. Vocês brasileiros são idiotas. Eu passo 45 anos da minha vida nesse país maldito. O padre foi ouvido na delegacia e liberado porque não houve flagrante. O caso foi encaminhado para a Polícia Federal, que não quis recebê-lo, alegando não ter lugar para ele ficar. O falso padre pode responder em liberdade pelo crime de falsa identidade. E um homem que se passava por policial civil foi preso hoje em Salvador. Genivaldo Guedes Souza, de 44 anos, tentou extorquir um homem que fazia agiotagem. O acusado diz que trabalhava na delegacia de furtos e roubos e exigiu 35 mil reais do agiota para não denunciá-lo à polícia. A suposta vítima apressou queixa na delegacia, onde a polícia descobriu que Genivaldo já tinha várias passagens por estelionato. Combate ao crime. Em uma operação realizada no bairro da Mata Escura, em Salvador, a polícia desarticulou um grupo acusado de comandar o tráfico de drogas na região. Quatro pessoas foram presas. Com elas foram encontradas armas, munição, aparelhos de celular e uma grande quantidade de maconha. Um deles também é acusado de homicídio. A polícia prendeu em flagrante no subúrbio de Salvador um jovem acusado de tráfico de drogas e de pelo menos nove assassinatos na capital. Outro acusado de participação em crimes na região está sendo procurado pela polícia. Denilson Gomes de Lacerda, o China, de 24 anos, foi preso quando, segundo a polícia, se preparava para matar dois rapazes no Matagal da Rua do Congo, no bairro da Nova Constituinte. Denilson já tinha sido preso acusado por tráfico de drogas. Há um mês, respondia pelo crime em liberdade. De acordo com a polícia, ele disputava o comando do tráfico na região da Nova Constituinte, com Adriano dos Anjos Oliveira, que está sendo procurado pela polícia. Já estamos ouvindo algumas pessoas, já temos várias denúncias, e uma coisa é certa, a gente vai para cima desses elementos. Ainda nessa edição, o polícia identifica três pessoas suspeitas de matar e decapitar duas adolescentes na periferia de Salvador. E já no próximo bloco, tem futebol e a matemática da bola. Vitória treina e faz contas para tentar se livrar da zona do rebaixamento. Você vê agora imagens ao vivo feitas da Torre e da TV Itapuã. Esta é a região da Avenida Garibaldi, em Salvador. O trânsito está intenso neste momento. Agora, seis horas.